Não, eu não sou a modelo hoje, estou apenas mostrando pra você a minha mais nova aquisição, sabe onde? Boneca de luxo, sempre trazendo pra você o que tem aí de melhor no mercado pra você em roupas de qualidade, tá? Deixa eu explicar pra você um pouquinho, quando a gente fala assim, aqui tem roupas pra mãe, filha e pai, filho, é assim. Você mãe, tá aí super bem arrumada, com um look super bacana e moderno, a sua filha pode estar igualzinha a você. Olha que bacana, né? Eu acho tão requintado isso. E pro papai, a mesma coisa, o papai e o filhinho com as mesmas roupas. Na próxima gravação, já cobrei do Celso, que nós vamos fazer um look bem especial pra mostrar pra você, tá? Exclusividade aqui da Nike Action, Eleves, tá? Pode rodar aí que você não encontra. Bom, o Celso não para nunca, ele abre todos os dias, estacionamento aqui na porta, super facilidade no pagamento e olha que desfile belíssimo que você acabou de acompanhar. Lembrando pra você que tem notícia boa hoje, pra você cliente Shop Tour, 15% de desconto. Chegou aqui, falou que viu no Shop Tour, 15% de desconto na hora pra você, tá? Endereço pra você, Salgado Filho, 1841, telefone pra mais informações, 24087227. Não fecha nunca, boneca de luxo pra você, vem!